Olá, bem-vindos a mais um Ao Final de Semana. Hoje queria refletir um bocadinho convosco acerca da morte da Rainha Isabel e das leituras que são feitas dessa morte. E depois queria falar convosco acerca da venezuelização que se está a dar em Portugal do discurso político, dando-lhe os dois exemplos disso. Em relação à morte da Rainha Elizabeth. Portanto, na semana passada falámos da morte de Gorbachev e a Rainha Elizabeth ficou como a pessoa historicamente mais relevante que viva. Portanto, no espaço de uma semana com a morte da Rainha, digamos, que podemos dizer que fechámos oficialmente o século XX. Em relação às reações à morte da Rainha Elizabeth, elas foram maioritariamente favoráveis, simpáticas, quer por parte de monárquicos, quer por parte de republicanos que admiravam a sua figura. No entanto, houve uma pequena franja de pessoas do tipo walk que abominam a nossa história, que odeiam aquilo que é a nossa forma de estar, que aproveitaram para destilar o seu ódio. Pois bem, eu normalmente sou uma pessoa bastante comédica e que goste de novas formas de olhar o mundo. No entanto, confesso que já tive mais simpatia ou tolerância para esse tipo de pessoas. E aquilo que me levou a mudar um bocadinho a opinião nos tempos mais recentes foi a invasão da Ucrânia. Pois bem, se uma determinada sociedade é ameaçada, é invadida, e ao longo dessa sociedade não houver um tronco comum. Um tronco comum de crenças, um tronco comum de gostar da sua história, um tronco comum acerca de um determinado modo de vida, é muito difícil que essa sociedade se une e com risco físico vai enfrentar o inimigo. Portanto, eu, aquelas pessoas que odeiam aquilo que nós somos, que odeiam a sociedade, que muitas vezes os acolheu, confesso que tenho cada vez menos peixorra para elas. Agora, queríamos-te falar também um bocadinho acerca de como a nossa política está a um nível extremamente rasca terceiro-mundista. E vou-vos dar dois exemplos. Pois bem, no outro dia vi na televisão Vieira de Silva, portanto, a defender a política do patrão da sua filha, portanto, de António Costa. Eu confesso que tenho pouca simpatia por Vieira de Silva. E a razão por que tenho pouca simpatia por Vieira de Silva é que, quando foi o caso Raríssimas, do qual Vieira de Silva era vice-presidente da Assembleia, se queresse o cargo dele, Vieira de Silva que tinha viajado para a Suécia com a Presidente da Raríssima, mas Vieira de Silva que tinha uma sala, um lobby, com o seu nome, portanto, não assumiu qualquer responsabilidade política. Portanto, o quanto a mil matou o conceito de responsabilidade política em Portugal. Pois bem, Vieira de Silva foi defender a política de reformas deste governo. Aí, quanto aí, tudo bem. Agora, o discurso que ele utilizou foi de uma resquice do pior e eu vou-vos explicar. O que é que Vieira de Silva dizia? Dizia que o que tinha sido feito tinha sido mal feito e que o PSD, que não tem moral para falar de reformas, que estava mal, era no tempo do PSD em que as reformas não eram aumentadas. Bem, este discurso acontece várias vezes por cá em Portugal e confesso que para mim é um discurso de atrasados mentais para atrasados mentais. Porque, obviamente, o PSD não aumentou as reformas não era porque queria castigar as pessoas. É que o PSD teve, pela sua frente, um país falido e teve um morango assinado com a Troika, portanto, quer pelo PS, quer pelo PSD, quer dizer que só vinha dinheiro para pagar as reformas se, entre outras coisas, as reformas não fossem aumentadas. Portanto, esta coisa do a culpa é do PSD, a culpa é do Passos, conforme disse, é quase sempre um discurso de parvos para parvos. E Vieira da Silva, mais uma vez, naquela venezuelização, disse que o PSD não tinha moral. É isso, quer dizer, eu às vezes tenho dificuldade em entender se eles são parvos, se nos querem fazer a nós de parvos. Eu acho que é um bocadinho misto das duas coisas. Portanto, este exemplo é um exemplo claro disso. O outro exemplo também claro disso foi o da Secretaria de Estado da Habitação. A Secretaria de Estado da Habitação deu uma entrevista em que disse que morar na zona mais cara de Lisboa é algo que todos têm direito e que cabe ao governo assegurar esse direito. Isto é tal de uma gojia rasca. Vamos supor que a zona mais cara de Lisboa que é a zona do Chiado e da Estrela e vamos supor que essa zona comporta 50 mil pessoas. Vamos supor que são 300 mil as pessoas que querem ir para lá. Se essas 300 mil têm esse direito, o que é que vamos fazer? Vamos arrasar aquilo e construir torres para lá poderem viver as 300 mil pessoas? É capaz de não ser grande ideia. E se calhar, se fizermos essas torres, essa aí deixa de ser uma zona cara, passa a ser uma zona desqualificada e então passa a ser a outra zona cara onde vamos ter que arrasar e construir torres. Este discurso é completamente estúpido, é completamente alienante, é completamente demagógico. E o que me choca? Ou seja, choca-me dois pontos. Choca-me a existência deste discurso. Mas choca-me nós sermos um país sem qualquer exigência onde papamos estes tipos de discursos que são discursos de parvos para parvos. Era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Estamos feitos para a semana. Até lá.